Boa noite, eu sou o Ataygon, a gente veio apresentar o Corona Black, esse aqui é o antigo, o programador que fez o jogo existir do zero desde abril até agora, nosso músico que trabalha no final até agora, mas está mandando muito, e é isso aí, vamos começar. Beleza, vamos começar aí, eu vou explicando o jogo e jogando direto. O programa de jogo só foi uma competição de mechas, mas não só isso, o básico físico seguro. Então você controla, basicamente, o Dominique Shape, que é um mês e a coisa, essa parte do jogado que eu fiz isso, você pode puxar essa apresentação lá, 5% variável de me chitar. Então para essa demo a gente já começa com essa luta, que é você enfrentando o Fantasy Point. A batalha de mecha, ela tem uma mecânica única dela, que é uma batalha por turnos mesmo que você se move, e escolha as suas opções de ataque, defesa, número 1. Cada tile para onde você se move, tem um bônus de damage, agora. No ano passado a gente não tinha isso ainda, a gente veio apresentar o jogo aqui. Então a gente colocou esses bônus de damage nos tiles para onde você se move. O robô inimigo, e você também, vocês têm as habilidades de se empurrar, além de bater. Eu vou empurrar o cara agora para mostrar para vocês. Eu acho que eu não vou conseguir empurrar ele, porque ele está me bater muito. Então cada habilidade ela tem um range que vocês podem ver embaixo. E o cara agora precisa de um range específico para poder funcionar. Você pode quebrar as peças do seu elibir, senão pode quebrar as suas peças. E as peças que você quebra param de funcionar. Se você quebrar todas as partes de árvore, ele não vai poder usar essas peças e eventualmente ele vai perder. Nesse caso eu sinto que ele tem alguém com uma ilha onde ele vai ficar com um estudo. Você vai aprender demais. Agora eu espero que ele de repente, rápido, se sente. Na verdade eu só estou dando aqui pra eu ter nessa parte. Eu tenho bastante coisa pra eu passar pra você. É uma estratégia que você dá aqui pra eu ter nessa luta, porque cada parte do seu cocô quebrada que você fica na luta, você vai ter que consertar depois. Então às vezes é melhor você desistir porque tentar adotar uma bateria perdida. Então aqui nós temos um pouco da história, eu quis mostrar isso aqui pra vocês, porque é um sistema de diálogo e é bem flexível. E a gente queria fazer essa coisa bem caótica. Você tem alguns balões surgidos de todos os lados e tal, os personagens malandos. É um jogo com bastante história, com bastante desenvolvimento de personagem. Então acho que ano passado a gente deixou uma impressão de que era um jogo de luta. E não é bem isso. Ele é um jogo com personagens que estão passando aquela crise dos 30 anos, estão falando aqui velho, fazendo com a minha vida. E aí um amigo deles morre e deixa um robô gigante pra eles. Eles falam, vamos pegar esse robô gigante e ganhar dinheiro. Esse é o jogo pra umzinho que eu tenho aqui no país. Explicando sobre o campeonato. Então esses são os personagens bem fracassados, que estão sentados nessa mesa jogando dominó aí, com uma reposta, levando pra ele, é bem essa vibe do jogo. É uma coisa meio de você sentar com os seus amigos. Pra quem não tem amigo. Então vamos lá. Aqui você pode consertar os estratos que você fez no seu meca. Esse sistema ainda não tá final, mas já dá pra mostrar pra vocês a ideia da parada. Não é um negócio muito realista. Eu quis fazer um negócio de imaginar como você consertar o seu meca. É... Eita, cada um que eu gostei da expressão. É uma coisa de você consertar o seu meca aqui. O... Sorry. Basicamente é isso. A gente vai dar uma polida nesse sistema. Ah, nesse computador o senhor é muito ruim. O meu computador, deixa eu ver a mão dele. Prova aqui. Ai, cara. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Mas se você conserta o seu robô, no momento você conserta e por ferramenta que você usa, igual que você dá pra consertar, você gasta dinheiro. Certo. Pra ganhar dinheiro no jogo, você tem que fazer uns jobs. Então vamos lá pra cidade fazer uns jobs. Cidade do jogo, é chamada Early City, é uma cidade pequena. É pra dar essa impressão de uma cidade pequena mesmo, então você vai conhecer personagens diferentes, lugares onde você vai e a ideia é que todos eles se tornem familiares a partir do game. Você pode conversar com a bicicleta, de outro dia e de outro dia. E aqui a gente tem uns jobs, por exemplo. O jogo aqui é um jogo de delivery. Vou tentar passar um rápido por ele. Não tem nada mais exemplo do jogo do dinossauro quando cai sua internet. Só que ele tem um negócio muito mais legal, que é isso aqui. É o seu número, você pega com o pai. O dinossauro não tem isso aqui. Se você bateu, você perdeu. Parabéns, bumbum. E você também pode dar banho. E aí o gato assim, tem 21 gatos nesse jogo. Quer dizer, vai ter 21 gatos nesse jogo. Cada um deles tem um esquema e um puzzle pra você dar uma coisa. Esse daqui é um pudim. E o pudim ele fica fugindo de um lado pro outro de qualquer que vem. O esquema dele é você pegar esse negócio do gato aqui, botar aqui. E ele não consegue fugir mais. Então cada um vai ter um mini game desse. Você põe o pudim ali e vai dar um banho no pudim. Rá! 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 Esse põe tá meio demorado. Devia ter diminuído muito um pouco. É uma equipe que não chega lá. Aí eu vou pro digital. Rá! O que foi? Rá! 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 Cada gato tem sua personalidade e vai ter seus próprios banhos. Rá! 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 Ah, esse aqui é o Charlie. Há alguns outros que estão a banho, mas esse aqui ele é de boa e negativo. Rá! Rá! A gente pode ir aqui no Bounty Rock. Agora... Esse aqui é o Mampus. E tem esses que... O pessoal toca quando eu ando. Esse aqui é o Mampus. Bem chato. Ó. Ele tem o Mampus. 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 Esse Mampus. Esse Mampus é simples. Você paga ele. Porque ele é literalmente um corpo capitalista. E aí você vem aqui e escolha os lugares que você pode cavar. Se você encontrar alguma coisa, ele tem ele. Se não, ele vai gastar dinheiro. Não vai pagar nada. Também exagerar para fazer esse reflexo. Mas a gente fez... Cai. Vamos ver se eu encontro alguma coisa. Tem 21 buracos. Isso. Tem 21 buracos e só 7 acertos. Então pode ser que eu não consiga acabar. Ah, cheio. Aí. Eu ganhei 30 conto e perdi 50. Não valeu. Vou contar lá rapidão aí. Vamos fechar aqui. A cidade vai ficando de noite e vai passando os períodos do dia. Então... Cada período desse modifica alguma coisa na cidade. Então tem personagens que você só vai encontrar em períodos específicos e em dias específicos. Então você pode acabar perdendo muita história. Mas isso dá muito replay apelido para a gente. Várias histórias diferentes. Vamos lá. A última coisa que eu quero mostrar para vocês é a seguinte. Além dos mechas, a gente tem 7 assassinos da Yakuza que foram mandados para matar o Shade nesse jogo. Porque a gente tem um arco de história do Shade que ele está tentando se redimir e voltar a ser o cabeça de uma família da Yakuza. O Shade é esse personagem aqui, desculpa. Eu não expliquei. Então eu fiz esse hack aqui só para a gente ver essa batalha rapidão. Para vocês pegarem um esquema de como que isso é. Esse daí é um Rukkaizo Sokir. E aí eu tirei e salvei esse queijo. Mas aí o esquema de cada um desses chefes tem suas próprias mecânicas. Então a do Rukkaizo, caramba. A do Rukkaizo é você... Ah, caramba, eu quebrei o jogo no primeiro golpe. Até quando dá... Reseta aí rapidão. Eu vou botar os... Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Obrigado. Bom, galera. É isso daí. Queria mais compartilhar o que a gente fez aí desde abril, né? Nesse jogo. É bem informal mesmo. Mas é isso aí. A gente tá com o PC aí para quem quiser jogar. É um jogo bem comprido. Então é isso aí mesmo. Obrigado. Muito obrigado. Aplausos. 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 Obrigado.